Mãe! 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 É aí, outo! E aí! É aí! É aí! O quê? É aí! É aí! É aí! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Ellos Ele A dor! Eu não me adoro. A dor! A dor! einzul cláss! Alô, gente! É tudo bem. Aplausos! 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 Aplausos!